Pessoal, semana passada a gente voou com um 3D O S-BAC 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 E a gente fez aquelas caídas, aquelas estripulias E essa semana a gente tem o Skylar S-F-803 Super Sport Racing Eles dizem que é, mas é um 3D também Só que esse tem as rodinhas aqui, ó Ele tem pra você aterrissar É mais compacto, é mais bonitinho Ele tem um espaço muito melhor pra você arrumar E acomodar os seus eletrônicos dentro dele Espero que o sol não esteja atrapalhando muito Uma bateria de 1300 mAh Os conectores, o receptor Desculpa Aqui, eu não sei se vocês conseguem ver Mas esse aqui já traz uma Electronic Speed Control de 40 amperes O da semana passada foi um de 30 amperes A mesma potência, teoricamente, mas fritou E queimou tudo Esse, inclusive, tem uma hélice um pouquinho diferente Mas tem mais ângulo de ataque Ou seja, cada um tem um projeto E a gente vai tentar fazer uma brincadeira aqui Só pra não deixar passar esse final de semana em branco Não sou esperto Não sou, como diz Um técnico em 3D Mas parece que funciona direito A Elerons pra direita, pra esquerda Elevon pra cima, pra baixo A Rudder pra esquerda, pra direita Acelerador tá funcionando na frente Então vamos fazer um tempo Que é voar com esse aqui E vocês me perdoem aí Mas as manobras não são de quem sabe voar Um avião que faz acrobacias, né? Um 3D Mas, como avião, a gente ainda dá uma enganadazinha Vamos ver se eu não quebro esse Porque esse realmente é mais bonitinho Melhor Mais bem feito E parece um avião de verdade Então vamos fazer o teste E, gente, aproveita aí as manobras, tá certo? Vale a pena sempre a gente iniciar alguma coisa nova Pra desenvolver a capacidade, habilidade E, claro, não deixar o cérebro enferrujar Falou, gente? Vamos dar uma decolada Vamos ver como é que ele manobra aqui É, ele dirige direitinho Tá perfeito tudo Eu estou decolando contra o vento Já pra prevenir problemas Então ele deve sair fácil do chão Primeiro o voo É sempre esse nervosismo Essa sensação de que Pode dar ruim Certo, gente? Ah, gente, como eu gosto disso aqui Ah, se eu pudesse Todo dia Fazer um vídeo pra vocês Eu faria Infelizmente não posso O tempo tá cada vez mais apertado Então, gente, fica com vocês O Skylark SF803 Super Sport Racing Uau, que nome complicado Vamos lá Uau, gente Não é que decola rápido É um 3D Funciona parecido com 3D Ele tem mais ou menos o mesmo jeito Uau É, ele voa diferente mesmo, gente Não é como um avião normal, não Voa de uma outra forma É, dá pra fazer umas manobrasinhas, né? Não sou, como eu já expliquei pra vocês Capaz de fazer grandes manobras com ele Mas esse aqui tá voando melhor do que o da semana passada Eu só preciso acertar um pouquinho o trim dele Ele tá puxando um pouquinho pra direita É É, gente, olha isso Uau Ih, aterrei no chão, gente Ah, manobra errada Vamos lá buscar ele Espero que não tenha quebrado a hélice Eu não tenho outra, gente Ah, meu pai Tristeza, né? Vamos ver o que foi que quebrou, gente Vamos ver o que foi que quebrou, gente Ai, meu pai A sorte é que eu consegui nivelar ele Eu acho que quebrou o trem de pouso, não? Ih, gente Nem a hélice Oh, uau Opa, a sombra dos homens aí Gente Ele deu uma aterrissagem realmente forçada Ah, ele bateu a hélice A asa aqui no chão Mas olha Gente, eu tô impressionado, pessoal Aguentou o impacto E aterrissou com força Não aconteceu nada A hélice Aqui, ó Vocês podem ver Deu um pouquinho de vinco aqui na Na hélice Porque fez um estresse com ela Bateu com essa hélice aqui Com essa hélice, não, perdão Com essa asa aqui no chão Estressou um pouquinho ela Ele pode agora ter mudado até o ângulo de voo De performance Mas Tá tudo funcionando Vamos fazer outra decolagem Vou tentar evitar de falar Enquanto eu vou, gente Eu tô meio nervoso Vocês desculpem aí Eu vou acabar estragando ele Antes de eu aprender E como eu gostei Vamos tentar evitar Falar Com a Banggood Com a antiga Gearbest Ou outras que tem aí Mas tá difícil, gente O mercado tá triste Infelizmente muitos negócios Estão afundando E eu espero que a gente Não afunde junto Eu quero é brincar Valeu, gente Vamos voar Tchau 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 Agora eu quebrei Agora eu acho que eu quebrei A capota saiu Hélice Desconectou Não, desconectou Não quebrou É, desconectou Não tá ruim Trem de pouso Tá bem Bateu o bico Quebrou A hélice Uau Vocês viram Que pancada, gente Uau Ainda tá show, gente Não quebrou, não Foi só trocar a hélice E ele vai voltar a voar Voltarei Eu voltarei Onde a hélice caiu? Eu bati por aqui Aqui um pedaço dela Aqui o outro Aqui, ó A hélice é essa Aqui é um pedaço dela E aqui o outro pedaço Foi isso aí, gente É o que quebrou dele Deixa eu virar aqui pra luz Foi o que quebrou dele A hélice Se espatifou Era isso aí Quebrei 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 de novo Qual é essa daqui? Ela não fala o modelo da hélice? Não, não tá falando na hélice O modelo Vou ter que pesquisar E trocar por uma original Mas a gente pode Talvez, quem sabe Colocar uma alternativa Vamos dar uma olhada aqui Mas tá aqui, gente Aguentou o impacto de bico no chão Vocês viram, né? Na pancada Vamos ver se eu consigo botar pra voar daqui a pouco de novo Mais um voo Sem tanta estripulia Uau, gente Botei Acabei de botar a hélice Ah, o trem de pouso Tá, tá vendo? Ele tá assim pra trás Tá um pouquinho envergado Porque acho que bateu com muita força Vou tentar decolar com ele assim mesmo Botei outra hélice Ela parece um pouco menor do que a original Talvez ele já não tenha tanta potência Só um voo e uma aterrissagem pra gente ver Tá, parece Parece que tá certo Só parece, né? A gente não sabe Bateria ainda tem 70% da capacidade Ou seja, não gastou muito Tem força Ele tá um pouquinho estranho no chão Mas isso é claro É óbvio, né? Pô Quase quebrei ele duas vezes Espero que a terceira agora eu consiga, né? Consiga fazer direito Não consiga quebrar Às vezes você tenta Tenta, tenta, tenta Consegue, né? Consegue quebrar de verdade Mas não Eu quero tentar conseguir aterrissar numa boa aqui Tranquilo pra vocês verem Vamos ver se dá certo agora esse voo Pelo menos uma brincadeira Vamos lá de novo Essa hélice é mais fraca Não dá pra fazer tanta manobra E ele decolou levantando assim pra esquerda Estranho É, tem que tomar cuidado com poste também, né gente? Eu sou ótimo com poste Já acertei todos que tem aqui Bom, tá voando Vou ter que acertar, recolar De ajustar ele um pouquinho Que ele tá estranho Não tá voando perfeito É claro, depois de duas quedas dessas O que você quer? Milagre, né? Bom, eu quero Quem não quer o milagre? Até os números Aqueles números especiais da loteria Eu também quero Ah, mas é bonitinho Ah, tá Mais ou menos É, tá voando, né gente? Eu vou tentar aterrissar Na outra pista Porque essa aqui Tá complicado pra mim ver a direção que ele vem Então a gente vai tentar aterrissar ele De uma maneira que fique bonito Aterrissagem Pelo menos pra filmar, né? Mostrar pra vocês Né? Vai que você aterriza errado Será? Olha aí, gente Olha nós aí Não é que ele aterrissou, gente? Falou, pessoal Skylark S F803 Super Sport Racing I can fly in drone, Brasil Boa sorte Bons voos De uma melhor aterrissagem sempre No crash Sem caídas Sem batidas Sem arrebentar o avião Valeu, gente? A gente se vê na próxima Tchau 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 Tchau